Salve galera, bom dia! Vidaúca aí na área A tropa de elite dos American Bunny Deixa eu sair um pouquinho de sol aqui, galera Vou fazer uma filmagem pra vocês aí Opa, deixa eu aparecer melhor Vou fechar aqui que eu tô sem camisa Não quero ficar aparecendo sem camisa no vídeo, não É... Vou fazer uma filmagem pra vocês A gente tá com a cadeirinha aqui no cio A Hannah, a cadeirinha Ela é uma tri-black Merle Cadeirinha com sangue bem bacana aqui Eu tenho dois padreadores que vai bater Bateria bem ali na questão de genótipo com ela Com a subunidade Vai bater legal E só que o fenótipo deles é diferente Desses dois padreadores Mas os dois fenótipos batem bem com ela, tá? Vou fazer um vídeo aí Vocês me ajudem Quem que vocês acham que eu devo Tá utilizando aí pra Tá cruzando aí com a Hannah Valeu? Vai galera, tentar pegar eles ali Aí ele já chegou montando Porque você já vê na real já O que que tá acontecendo O Big Mac A Hannah é aquela cadeirinha lá Ei, pode voltar Hannah Pode voltar, Hannah Aqui vocês veem na real Como é que funciona Aqui na frente é aberto Hannah, volta Tô fechando ali, galera Minha obra, tá vendo? Tô fechando aqui O portão já tá ali Aqui eu improvisei Botei essas telhas Vou pintar, vai ficar bonitinho E não dá pra fechar tudo de uma vez só Então eu vou fechar aqui A gente já com esse espaço todo aqui Só pras crianças brincarem Pra eu filmar Pra eu tirar foto pra vocês Ei, bora Bora Vem, Blade Vem, Hannah Isso Adoro quando o cara me obedece Bora, Blade Pago cedo Bora, Blade Big Mac Oi, Big Mac Ai, galera Deixa eu ver se vocês veem aqui Ai, essas aqui Que é só o que manda aqui, ó O cachorro chega perto E elas ficam bolada com eles Elas que mandam aqui, né Olha quem tá aqui perto de mim Ô, menina Aí chegou o outro, ó Aí, namorada pra você Bora, Blade Vem cá que o pessoal quer te ver, Blade Aí, galera O que vocês acham? Acha que vai dar legal? Ele é bem pequenininho, galera Vocês tem que ver esse cachorrinho de perto Tem coisa pra evoluir ainda, tá Tem coisa pra evoluir ainda Guardei esses sacos de cimento aqui Que eu vou utilizar na Que eu vou utilizar na Pra fechar a coluna ali Pra não vazar Eu aumentei a proteína dele Acho que tá dando lágrima ácida Eu vou dar uma verificada Agora eu quero mostrar O Blade Agora o Blade Olha lá o Blade O cachorrinho tem muito osso, galera Da frente Ó, tá vendo a frente dele? Cachorrinho curtinho também Ele é um pouco mais alto que o Big Mac Mas é pouca coisa Ele ficou doente Ele deu uma emagrecida boa Mas ele ainda vai ganhar aí Eu vou chutar pra vocês que ele ainda ganhou uns 5 quilos Blade, aqui, ó Vem, garoto Olha o tamanho da cabeça do cachorro Blade Oi, menino Galera, me ajuda a escolher aí Quem vocês acham que deve Quem vocês acham que eu devo usar nela Ô, Blade Ele não quer nem saber Ô, carinha, aqui, ó Ô, rapá Aqui, ó Tô filmando você, cara O pessoal quer te ver Vai lá, ó Vai lá ver Vai lá ver a sua namorada Os passos lá atrás que eu tô fazendo pros cães, tá vendo? Lá eles ficam soltos Maneiro Galera, eu que faço as coisas aqui Eu que tô fazendo Aqui ficou o parquinho Galera já conhece Tá bem que eu não filmei a Rona pra vocês A Rona tá aí 3, black, merm Cadeirinha Paz Micros Ela tem aquela frente Que eu falei com vocês Aquela frente linda Que a gente ama Né? Aqui a gente começou a trabalhar ali com o Bandit Ela já é bem corretinha A gente tá buscando agora Colocar um cãozinho com bastante volume ali Trazer osso, volume Ela é cauda completa Por isso que eu não ligo de colocar no Blade O Blade é filho de cães de cauda completa Então provavelmente não vai nascer cauda kink Pode até nascer Mas a gente vai ver que vai vir Já vir a maioria Completinha Essa menina aí tem um temperamento excelente Vocês viram que No vídeo ela Rona Porra No vídeo ela tava aí com a gente aí Em todo momento Aqui solta Aqui pro próximo É As cadeirinhas tão Tão no cio A gente Acaba tendo um cuidado maior Né? Tem que ter Então essa menina aí Vem aí galera Vota aí Me ajuda Vota aí Comenta Quem vocês acham que deve Ir nessa menina Pra que seja um tiro certo Valeu Tamo junto Tá aí galera Um pouquinho do vídeo Ficou um pouquinho grande Mas acho que Deu passar bem O que eu queria fazer pra vocês Essa hora eu Caio dentro aqui do canil Já Deixo tudo no esquema Quero fazer um tour aqui Mostrar um pouco mais pra vocês Do canil Tô fazendo obra Não tá 100% pronto Mas eu sei que a galera Que me acompanha É uma galera Que tem amor no coração A galera que vai Entender A intenção Os cães Minhas baias São baias de 1 metro e meio Por 3 metros e meio De comprimento Com um quartinho Separado Quando chove Quando esfria Pra eles ficarem lá dentro Entendeu? E meus cães Geralmente ficam soltos Nesse espaço Que você viu no vídeo aí Né? É Geralmente eles ficam ali Claro que tem hora Que a gente tem que prender Tá no cio Alguma coisa assim Tem que tá prendendo Mas geralmente Eles convivem em matilha Mas eu quero fazer um tour aqui Eu vou só Terminar de tirar um pouco Da bagunça Porque como é obra A gente deixa a madeira Em um lugar Um negócio em outro lugar Então Terminar só de tirar um pouco Dessa bagunça Que eu quero mostrar pra vocês O canil tá aberto Quem quiser vir Visitar Pode vir, tá? O canil aqui É É É simples Mas é acolhedor Então chega pra perto Os cãezinhos estão aqui A gente tá inseminando Hoje Julho Julho, né? É Três cadelas Nem sempre pegam Todas as cadelas Mas Estamos inseminando Três A gente diminuiu muito A quantidade de produção Mas a gente selecionou Muito mais as cadelas Hoje a gente tem cadelas Muito selecionadas E